Quando você E passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois Como era de costume Obedeci Quando você me quiser Ver Já vai me encontrar Refeito Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver Como suporta me ver Tão feliz E Venho até Remoção Me pego cantando Sem mais Nem porquê E tantas águas Rolaram Tantas mulheres me amaram Bem mais E melhor Que você Quando talvez Precisar De mim Você sabe Você sabe que a casa É sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você Eu passo bem Eu passo bem demais Eu passo bem 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 Eu passo bem